O time da informação está preparado, mas nós vamos para a primeira reportagem do dia, que essas informações a gente dá para você daqui a pouquinho, não sai daí. O governo do Piauí está preparando uma licitação para a concessão dos serviços da Agespisa. A previsão é que a licitação aconteça em março e tenha um lance mínimo de um bilhão de reais. Você confere na reportagem. A licitação está sendo formatada pela SUPARC, Superintendência de Parcerias e Concessões, e deve ter o lance mínimo no valor de um bilhão para a concessão da operacionalização do abastecimento de água e tratamento de esgoto no Piauí. A empresa vencedora deverá investir na ordem de dez bilhões de reais no Piauí. Nós estamos conversando diretamente com os prefeitos por meio da MIRAI, que é a micro região de água e esgoto do estado do Piauí, e nós iniciamos estudos de engenharia, vamos começar os estudos econômicos e depois os estudos jurídicos. A ideia é que a MIRAI, que é composta por todos os prefeitos do estado do Piauí e o governo do estado, façam essa concessão com o auxílio aqui da SEAD e SUPARC. O governador Rafael Fonteles explicou em entrevista coletiva após o retorno da missão na Ásia que a deliberação para fazer a concessão dos serviços à iniciativa privada é uma determinação do novo marco legal de saneamento. Empresas estatais poderiam participar, desde que atendessem aos critérios de habilidade econômica e financeira, o que não é o caso da GESPISA. Iremos fazer a concessão em conjunto com os municípios. Foi criada a micro região de água e esgoto do estado do Piauí, que inclui os 224 municípios, sendo que Teresina apenas a zona rural, porque a zona urbana já está concedida. E, portanto, a ideia é que no primeiro semestre, possivelmente o mês de março, o mês de abril, a gente tenha esse edital. Segundo o marco legal do saneamento básico, até o ano de 2033, 99% da população brasileira deverá ter acesso à água potável e 90% ao esgotamento sanitário. No Piauí, 90% da população já tem acesso à água potável. Entretanto, apenas 12% possui esgotamento sanitário. A gente tem uma ordem de grandeza de investimentos bilionários para que a gente possa cumprir essa meta. E é muito importante, de fato, que o estado cumpra essa meta, porque isso tem impacto na saúde da população, principalmente das crianças, que são mais vulneráveis. Então, o objetivo é que a gente cumpra tanto a meta de esgotamento sanitário, como de abastecimento de água, que será de 99% até 2033. A concessão segue determinados processos. Municípios e a população ainda serão ouvidas. A gente está trabalhando em conjunto com os municípios. Então, a gente tem reuniões constantes com a equipe da APPM, tirando dúvida dos prefeitos. Tem muitos prefeitos que já têm nos feito questionamentos. A gente tem procurado entender quais são essas dúvidas. Então, o estado está trabalhando em parceria com os municípios. E aí